A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 56 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque olhou para a humildade de sua serva. Duravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo lembrando-se da sua misericórdia conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel depois voltou para casa. Querido irmão, querida irmã hoje é domingo dia do Senhor e celebramos a Assunção de Nossa Senhora. A fé cristã professa e é um dogma de fé, quer dizer algo que foi comprovado, rezado, refletido, pensado, descoberto que Nossa Senhora foi elevada ao céu em corpo e alma. Já nos primeiros séculos da igreja essa verdade era professada, mas ela veio a ser reconhecida oficialmente no ano de 1950 quando o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora. E esta festa tem um significado importantíssimo para nós, porque nós temos no céu um corpo como nosso. E precisamos aprender com Nossa Senhora a valorizar todas as realidades, o nosso corpo, a nossa pessoa, a dignidade que temos, cada situação humana, tudo isso seja profundamente valorizado e reconhecido e não desprezado de forma alguma, mas assumido positivamente. Nós queremos viver dessa forma a Assunção de Nossa Senhora. E recordar que hoje a Virgem Maria é celebrada em vários dos seus títulos. Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora da Saúde, uma série de títulos de Nossa Senhora que são com o que englobados nesta grande festa da Assunção da Virgem Maria ao céu. Vivamos o dia de hoje na alegria do dom de nossa existência e olhando para Nossa Senhora que chegou à nossa frente. É a palavra de vida eterna. Amém.